Olá alunos, sejam bem-vindos à primeira unidade da disciplina Processos Psíquicos do Desenvolvimento Humano. Eu sou Carla Santana, sou professora da disciplina e vou acompanhar vocês no decorrer do nosso curso. Nessa primeira unidade nós vamos falar um pouco do contexto no qual está inserido o sujeito da aprendizagem. Então os nossos alunos eles estão no contexto da globalização, eles estão vivenciando o período das tecnologias, onde eles têm acesso a diversas informações. É um período também onde a preocupação com a educação ambiental ela tem se ampliado por conta dos problemas ambientais que temos enfrentados, pelos impactos, por conta do consumo em massa e é nesse contexto que nós estamos trabalhando a nossa disciplina. A educação ambiental ela vem de uma discussão internacional, onde vários países na conferência de Estocolmo em 1972 realizaram as primeiras abordagens nessa perspectiva, onde foi observada a importância de trazer uma consciência a respeito da educação ambiental. Nesse contexto é que nós vamos trabalhar algumas questões. Então para que a pessoa tenha essa educação ambiental para que ela tenha essa percepção da ação dela e o impacto dessa ação na educação ambiental é que nós realizamos as nossas atividades. Nesse sentido é importante observar que o processo de desenvolvimento humano ele ocorre de forma processual e gradativa. Desta forma, todas as ações do sujeito em em relação ao ambiente, em relação à cultura que ele está inserido, vai trazer para ele algum impacto e esse impacto traz medidas necessárias. Então, por exemplo, se o sujeito ele não tem consciência da sua própria ação de si mesmo, ele tampouco vai ter consciência do meio ambiente e assim as suas ações elas podem ser alienadas. Por exemplo, aquele sujeito que sofre muita influência da mídia na questão de consumo, então aparece uma marca de tênis nova, ele vai lá e quer aquilo e não tem consciência do que essa ação vai trazer para o ambiente onde ele vive. Outra questão, no ambiente escolar, se é um sujeito que não tomou consciência da sua própria ação, não tem essa afetividade desenvolvida em relação ao seu meio escolar, ele não vai ter o entendimento de que se ele começar a estragar material, por exemplo, utilização de folha sulfite sem a reciclagem, sem o devido reaproveitamento, isso vai trazer algum tipo de impacto, inclusive para a sua comunidade. Esse impacto ele pode acontecer de forma a ocorrer desastres ambientais, como por exemplo a questão da inundação que ocorreu na nossa região no ano passado. Nesse sentido que nós gostaríamos assim de trazer algo bem concreto para os alunos, explicando para eles um pouco da legislação, um pouco das ações sustentáveis, do que que envolve isso, que não é apenas uma questão de reciclagem, mas sim de relações interpessoais, de relações humanas. Então, o tratamento que nós temos com os nossos alunos, os materiais que nós trazemos para a sala de aula, as formas de ensino e aprendizagem que esses alunos necessitam para que eles tenham consciência do meio onde eles estão. Então, tudo isso vai ser abordado no decorrer dessa disciplina. Essa primeira unidade, ela está mais voltada à questão da legislação e do contexto onde está inserido os nossos alunos. Então, nós vamos discutir um pouco como que foi, entrou em currículo escolar a questão da educação ambiental. Então, foi a partir de 1981 a primeira lei de educação ambiental e, em 1983, o decreto que coloca essa modalidade de ensino nos currículos escolares. Então, o que significa a educação ambiental? Ela não se trata apenas da questão de cuidados com a natureza, mas nas relações interpessoais, o que influencia, inclusive, em como nós vamos abordar nossos alunos, trazendo conteúdos mais próximos da realidade deles, trazendo os problemas ambientais recorrentes na própria comunidade do aluno para que nós possamos desenvolver os nossos métodos. Então, você pode trazer, por exemplo, você observa na comunidade onde o aluno mora, que há muito problema de lixo jogado nas ruas. Você pode trazer essa questão para discussão em sala de aula. Pode levar os alunos a trabalhar a partir de outros meios, como fotografia, jornal, entrevista, com pessoas do ambiente onde ele vive, para observar essa mudança que está acontecendo no meio ambiente. Então, é sempre necessário partir do contexto do aluno para que ele traga discussões, assim, e o professor consiga colocar a cientificidade para esse aluno. Então, é importante a pesquisa, que o aluno seja ativo no processo de aprendizagem, trazendo questões, porque só assim ele vai entrar em desequilíbrio e poder aprender um novo conteúdo, tomar consciência efetivamente do seu meio ambiente. Eu espero que vocês leiam os materiais disponíveis na plataforma. Há também vários vídeos que contribuem para isso, para que vocês consigam fazer as atividades propostas. A partir dessas atividades, as dúvidas que vocês tiverem no decorrer do processo, elas podem ser tiradas pelo fórum Tira Dúvidas. Então, ali também tem a questão do suporte técnico, se os alunos tiverem dificuldade em relação ao Moodle, podem entrar em contato a partir do suporte técnico, ou então na aba Ajuda com o próprio professor. Nós estamos à disposição de vocês e bom estudo. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto